O jogo mais esquisito do mundo. Por que que o nome do jogo é D? Literalmente D. Que que é isso? O que? Por que que eu virei um gatinho? O que que é esse? Esse tem N polar. Que que é isso? Por que que tem um mapa nuvens? 27. O que que é isso? Por que que eu sou um... O que que é isso, cara? Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo na minha vida? Esse é o jogo mais esquisito do mundo. O mais estranho do mundo. O que? Por que que eu vim parar aqui? Eu perdi a roupa de gatinho. O que que é isso? Eu quero esse daqui. Parece o Anel do Sonic. Esse daqui parece o Anel do Sonic. Esse daqui. Todo mundo tá votando nele, então deve ser bom. Que isso? Tá cheio e eu não voto. É esse. Um mapa. É um mapa. O que que é isso? Tá parecendo cisnes? Eu quero ir... Eu quero ir... Eu quero ir... Vai aparecer um daqui. Fantei. Meu Deus. Explodiu. Isso daqui é... Eu não vou me comentar muito, não. Eu não vou comentar sobre isso, não. Meu Deus. Eu não vou comentar muito demais. Tá. Eu vou ir rapidão. Mudos. Eu não vou... Tchau. 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 Eu tenho que pegar o pato. Todo mundo tem que acabar com o pato. Eu não consigo fazer isso. O pato é muito rápido e ele engana todo mundo. Ele vai muito rápido. Que isso. Ele manda essa bolinha que derruba. A gente vai para o outro lado do mundo. Oh. Falei. Deixa uma bolinha me pegar. Pode me pegar. Nenhuma me pega. Olha. Eu vou para o outro lado do mundo. Olha isso. Pode vir. Pode vir. Subi em cima. Ai. Puta vega. Tum. 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 Meu Deus. Tchau. 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 ai meu deus esse poder azul que o pato ta lançando é muito forte ta acabando o tempo, eu coloquei o pato acabou o tempo esse daqui é todo bugado ai finalmente estão afeitando o que eu quero eu não queria aquele e agora estão escolhendo o que eu quero O que é isso? Tem como correr? Acaba o tempo. Eu vou chegar até aquele topo ainda hoje, porque eu tenho cento. Eu fui poucos segundos. Mas chegou praticamente mais de um minuto. E se eu ir para o ano, eu vou um pouco mais rápido. Eu já saí da plataforma que tinha. Agora se eu cair, eu vou morrer. O que eu vou testar que acontece? Não. Eu já subi até aqui, eu vou fazer isso. Você acha que eu vou fazer isso? É claro que eu vou fazer isso. Não, vou não. Falta poucos segundos, eu tenho que chegar. Está acabando. Eu vou ganhar esse mapa, mesmo tendo poucos segundinhos. O que está acontecendo aqui? Tem boas caindo agora. Eu caí, eu não prestei atenção. Não, 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 eu não prestei atenção. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, isso é chato. Demora. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.